E aí pessoal, nós estamos de volta em a nossa série de mensagens, é essa Falando sobre a justiça de Deus 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 E aquele que não conheceu o pecado, falando sobre Jesus, pecado e natureza Ele se tornou essa natureza pecadora por nós em substituição para que nele Nós fôssemos feito a justiça de Deus Ele doou a vida dele por nós Mas uma obra de substituição Ele foi para a cruz no nosso lugar Ele foi condenado no nosso lugar Maravilha, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade Eu venho trazendo algumas perguntas, muitas vezes um conceito Sobre a justiça de Deus para a gente poder ir entendendo Seria legal se você está assistindo esse vídeo Assistir os anteriores, tá bom? Então vamos lá Ser justiça de Deus, vamos colocar assim entre aspas É a vestimenta da nova criatura A obra que Jesus fez na cruz do Calvário Te dá o direito de vestir essas verdades aqui que a gente vai ver Mas olha só que interessante Antes a gente não tem essa noção no mundo natural, sabe gente? A gente só pode entender isso no mundo do Espírito E é por fé Porque na minha antiga natureza Pecadora, afastada de Deus, sem a natureza dele A minha vestimenta era essa Olha que interessante Eu peguei duas pessoas para colocar esses tags aí Só para você ter um entendimento sobre isso Então eu como velha criatura Com uma natureza afastada de Deus Eu não tinha a vida dele No mundo do Espírito era um fracasso No mundo do Espírito era inseguro Estava preso ao inferno Numa natureza condenada Poderia viver sobre a face da terra Quando fechasse os meus olhinhos Condenação por causa da natureza Eu estava preso ao medo Olha lá Eu estava preso a qualquer tipo de enfermidade Ataques de enfermidade para destruir o meu corpo No mundo do Espírito derrotado, miserável e falido É isso aí Essa é a vestimenta da velha criatura Essa é a vestimenta do homem sem Deus, gente Se você olhar o mundo Você vai ver hoje Que exemplo de quê? Você só vê fracasso, derrota, miséria, doença Você só vê destruição Porque o homem está afastado de Deus Mas é interessante, né? Como eu coloquei Eu vou voltar aqui Ser justiça de Deus É a vestimenta da nova criatura No mundo do Espírito Sendo nova criatura Agora eu vou te mostrar O que significa isso no mundo do Espírito Significa uma pessoa que foi curada na cruz do Calvário Jesus levou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Significa que por natureza nós somos vencedores Significa que nós temos o favor de Deus sobre a nossa vida Fomos justificados Pela obra da cruz do Calvário Óbvio, né? Nós fomos perdoados de todas as nossas iniquidades e pecados Nós nos tornamos filhos do Deus Altíssimo Nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro Nós fomos profundamente amados pelo nosso Pai Vivemos em paz com Ele Como está lá em Romanos capítulo 5 Agora temos paz com Deus através do sangue de Jesus E nós fomos completamente libertos De uma condenação eterna Porque Jesus foi condenado no nosso lugar Beleza? Essa é a tua vestimenta Essa é a vestimenta da nova criatura Essa é a vestimenta da justiça de Deus Ele fez essa obra para que a gente pudesse estar vestido assim No mundo do Espírito Tome posse porque isso aqui pertence a você Legal? Então, uma vez sendo nova criatura A veste da justiça é sua E independe se a gente sente ou não Não estou falando de sentimento humano Você tem que abraçar tudo aquilo ali Vou voltar lá Você abraça isso por fé Porque é verdade Está escrito na palavra Que essa é a nossa vestimenta Ok? Uma outra coisa importante Essa vestimenta sempre será usada pela fé Ok? Então, todo dia você tem que acordar Ligar o teu homem interior E colocar essa vestimenta A vestimenta da justiça de Deus E o que fortalece a vestimenta da justiça É a renovação da nossa mente Com a palavra de Deus sobre esse assunto De maneira contínua É isso Você renova a tua mentalidade O seu ser espiritual na sua mentalidade Para você viver tomando posse Dessa realidade no mundo do Espírito Você não é um fracassado, derrotado Nem um falido Você é mais do que vencedor Tem uma natureza vencedora Você é curado Você é favorecido Você é profundamente amado Nós somos abençoados Gente, isso aqui é o mundo do Espírito É a realidade nossa em Cristo Jesus Então Romanos capítulo 12, verso 2 Não se amoldem ao padrão desse mundo de pensamento Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Todo dia Todo dia Pela fé Veste Essa vestimenta da justiça de Deus Legal, gente? É isso aí Dá um like no nosso programa Por favor, compartilha aí com seus amigos E a gente se vê no próximo Tchau, tchau E a gente se vê no próximo